E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, mais um lançamento do AGM-88. Aqui é o seguinte pessoal, quando chega armamento novo você dá um tiro todo dia, não é bobo, né? Quando se diz dar um tiro todo dia, significa que a gente acha uma maneira diferente de usar armamento, né? Geralmente a gente faz isso em off aqui, sem divulgar o vídeo, né? E depois que a gente vê que a ideia é boa, a ideia é o seguinte, o vídeo anterior que eu fiz do AGM, tava naquela historinha, eu tava voando baixo, atirando e correndo, atirando e correndo. Agora é o seguinte, nós vamos rastrear as antenas de radar a longa distância e vamos voar dentro das áreas de influência deles, mas pra isso vamos ter de tirar de ação aqui primeiro um S-11, depois vamos tirar um S-15. Vamos ver se é possível voar mais longe e rastrear ele numa distância maior. Por isso acompanha o vídeo aí. AGM-88. Beleza, beleza. Só organizar a casa aqui. Vamos subir um pouquinho aqui. Observe que no meu mapa aqui, a minha direita, tem um S-15 e um S-11. Vamos voar mais alto que for possível. Armamento tá ligado, vamos ligar o modo AG. Aham. Volta na página, HSD e vamos apontar pra lá. Do lado de cá, duas vezes, o nosso Míssel. Beleza. Vamos tentar com 25 mil pés. Lembre-se bem, nós só carrega dois. Vamos, não vamos desperdiçar o armamento. Vamos rastrear só o S-11. Só o S-11 primeiro, apesar de saber que temos um S-15 ali, mas vamos pegar o maior primeiro. É... Só organizar a casa aqui. Coloca essa página aqui em SOI. É, tabela 1 tem um S-11. Tabela 2 tem um S-15. São três tabelas. Então, tabela 1 eu tenho um S-11, né. Você vem aqui em S-C-S-R-C-H E deixa selecionado só esses dois aqui, ó. O S-11 e o S-D. A princípio o S-D aqui é a antena dele. Se não falha a memória. Beleza? Muda aqui o HADIS para C-T-R e dá um reset aqui. Agora ele vai fazer uma procura mais curtinha. Beleza. Já, já ele aparece aqui. Vamos apontar lá pro rumo dele. Ok, ele vai fazer uma procura a cada oito segundos. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vai ficar mais interessante, senhores. Já, já ele aparece no radar ali. Desce a SWORD. F-16-C vai para AGM-88-C. Estamos tentando rastrear aqui um S-11. Vamos ver se ele é monstro os dentes ali. Ha, ha, ha. Olha lá. Já apareceu ali a antena. Olha ela lá. Belezinha, hein. A princípio nós vamos atirar é nela. Só fazer um negocinho aqui. Deixa eu ver se vai funcionar o que eu vi. Opa, sumiu, sumiu. Apareceu. Beleza, travado. Vamos fazer o seguinte. Vamos voar até na borda lá da área de influência dele. A gente atira nele antes de entrar na área. Ele já está travado. Olha lá, ó. Vamos ver se vai funcionar. A antena dele que está travada. Nós vamos voar até na borda aqui, ó. Vamos só reduzir isso aqui. Esse aqui é o limite que ele vai atirar. Então nós vamos voar até na bordinha e atirar nele para ter certeza que não vai errar, né. Ou quase isso, né. Ele está travado na antena dele. É assim que os pilotos de Israel voam lá no céu da Síria. Eles voam no limite. Ele não é bobo, não, vi. Os caras lá voam no limite da borda do Sun. E atira, vi. Os caras nem sabem de onde veio o tiro. Estamos a 24 mil pés. Travadinho. Não tem jeito. Vamos voar até na borda dele. Assim que ele achar que atirou, né, já atirou. Vamos ver se a gente pega, né. Vai descer um trem na cabeça dele já, já. Olha lá, ó. Bem no limite. A OS1 já apareceu ali também. Ele vai atirar. Atirou. E eu também. Olha lá o bicho lá. E atirou foi duas vezes. É, mané. Não é comigo não. Não é comigo não. Vamos subir também. Beleza. Atirei, né. Vamos esperar o resultado. Vamos esperar um pouquinho aí, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aí, pessoal. Aqui não, bicho ruim. Aqui não. Leve-se ali, ó. Coitado do Sam agora, bicho. Tem até dó deles agora. F16 na área. Beleza. Só fazer um negócio aqui pra ter certeza. Sem olhar lá embaixo, pessoal. Vamos voar dentro da área de lançamento dele lá. Vamos ver se o cara tá morto mesmo ou se isso faz de morto. A OS15 lá mostrando os dentes. Doide pra me pegar também. Hoje não é o dia de vocês, não. Vamos ver se nós pegamos ele mesmo. Deu pra pegar aí, pessoal? Foi bom demais, bicho. Tem coisa melhor que você pegar uma bateria anti-San sem se preocupar em descer lá embaixo. Que diferença do vídeo anterior, hein. O outro tava correndo que nem barata, bicho. Aqui é só dar uma viradinha, solta as contramedidas e fala, fica aí, bichão. Olha lá o S11 ali, ó. Podia atirar nele. Opa, que que é isso? Nem é que ele tá atirando em mim, filho. Ah, não acredita, filho. Nem é que ele tá atirando em mim, filho. Não se esqueça de tocar, hein. Não se esqueça de tocar. Ela tá atirando em mim. A CIDADE NO BRASIL